Não importa onde você estiver, não tenha medo Você vai me encontrar no meu peito Bate um coração conectado ao seu Eu estou contigo no que ter e vier Meu amor amigo é todo seu bote de fé Você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Eu te atendo